Olá você, tudo bem? E estamos aqui para mais uma orientação jurídica da advogada doutora Fátima Buregio, diretamente aqui de Recife, Pernambuco. E hoje, a gente traz um assunto interessantíssimo. Hoje vamos falar de herança. Ah, doutora Fátima, já sabe um bocado de coisa de herança, a gente nem quer saber mais. Mas eu vou falar de uma herança diferente, vamos falar da herança digital. É, poucas pessoas sabem, poucas pessoas têm esse conhecimento, inclusive ainda não está nem sedimentado no Poder Judiciário, eles estão ainda nos primeiros passos, tá? Com referência à herança digital. O que é herança digital? Olha, este vídeo, se amanhã eu vier, olha, ah, tchau, tchau, parti, o que vai acontecer? Ele vai ficar aí, é uma herança, né? Uma herança digital, né? É uma herança digital. O governo já viu aqueles youtubers que tem um milhão de assinantes, né? As pessoas estão ali, curtem, compartilham, tem empresas que estão ali divulgando seus produtos, seus serviços a partir do vídeo deles, a partir das postagens deles. Aquelas youtubers que ensinam produtos ali, ó, pra gente ficar com o cabelo mais bonito, com a pele, aquelas youtubers que é de moda, de roupas, disso, aquilo, você, né? De culinária, ah, eu amo culinária. Aquelas youtubers de culinária. Você pensa que se aquelas moças vierem a falecer, aqueles vídeos dela vão ficar como? Qual é a solução? Será que ela não tem? Porque hoje ela tá faturando, né? Ela tá faturando. Ela bota lá, divulgando, por exemplo, uma marca de um shampoo. Ela tá faturando pra divulgar aquele shampoo, né? Ela está faturando ali. Aquele vídeo dela alcança não sei quantos mil seguidores. As pessoas curtem, as pessoas compartilham, as pessoas ali promovem aquele canal e tal. E ela recebe, inclusive, às vezes, recebe até uma comissão, né? Recebe um plus ali do canal que ela tá disponibilizando. Tem toda uma sistemática ali por trás, tá? E eu quero dizer, isto é... A outra gosta de escrever crônicas, poemas, poesias e tá lá. E ela coloca lá, por exemplo, num site Recanto das Letras. Ela bota lá as suas poesias românticas. Ela bota lá e alguém acha lindas aquelas poesias dela e tal. E existe o direito, a situação do direito autoral, ter o direito dela, ter o direito autoral, que as pessoas não podem copiar, não podem... E podem até copiar, se ela permitir, contando o que diga a fonte. Tem toda uma estratégia por trás. Mas convenhamos, as pessoas que ganham muito dinheiro com isto, principalmente esses youtubers aí, tá? Convenhamos que eles venham a falecer. E a gente vai falar agora da herança digital, né? Herança digital. Se você não sabia, o próprio... O Facebook, ele já tem colocado aí, quando você faz uma assinatura, e tem uma situação lá que você pode colocar, dizendo assim, se amanhã eu vier a falecer, eu gostaria que as minhas postagens prevalecessem. Ou então, não, eu não gostaria. Eu gostaria que, se eu vier a falecer, que os meus vídeos, as minhas postagens, elas fossem deletadas. Elas não fossem mais públicas. Elas ficassem privadas. Sabia que existe esse recurso? É. Já existe esse recurso. E a gente vai falar acerca, justamente, dessa herança digital. Essa herança digital. Então, o que é que hoje, a grosso modo, a partir do momento que não tem algo sedimentado? Não tem ainda. As coisas estão acontecendo. Por isso que eu digo, o direito é dinâmico. A coisa vai acontecendo. A gente tem uma herança física. Aí eu deixo, vou deixar a minha casa. Aqui é a minha casa. Eu tenho 20 casas. Então, eu vou deixar uma casa para João, uma para o papagaio. Estou brincando. Uma para João, uma para Antônia, o resto para os meus filhos. Eu posso desfazer ali daquela parte. Tem aqueles herdeiros necessários. Tem aquela parte que eu posso usar. Eu posso dispor. É a minha parte mesmo. Tem aquela parte que eu tenho que deixar, de fato, para meu esposo. Tem toda uma situação. Essas são as heranças ali, as corriqueiras, que a gente já está acostumado. Mas, no caso da herança digital, é algo muito novo. O próprio judiciário vai ter que se adequar a isto agora em tempo oportuno. Porque a coisa está evoluindo. A coisa está crescendo. Nesse meio tempo, convenhamos que a pessoa tem um canal e ela fatura 800 mil reais por mês. Ela tem ali aquela tal. E ela quer deixar. Esse rapaz, os meus vídeos vão estar sempre ali. Vai estar sempre ajudando alguém. Alguém vai estar sempre vendo. Alguém vai estar sempre curtindo. Os meus poemas, as pessoas vão estar compartilhando. Quando eu quero faturar, eu escrevo um e-book, um livro digital também. E esse livro é um sucesso e tal. E aí eu vou falecer. Como é que vai ficar a minha herança digital? Ora, o que a gente orienta hoje? Que fique ali registrado em testamento. A pessoa procura um advogado, procura e vai e faz um testamento. E naquele testamento, a pessoa já diz. Olha, a minha herança digital, eu tenho dez poemas e meus poemas são um sucesso. Esses poemas, eles estão, eu tenho um e-book, meu e-book vende bastante e tal. E eu quero que esse fique para isso. Então, ela pode fazer ali as suas... Colocar no testamento como ela gostaria da partilha dessa herança digital. Como é que ela gostaria que... Ah, eu quero depois que eu morrer. Eu não gostaria mais que nenhum vídeo meu ficasse sendo exibido. Ela pode também colocar esta pretensão. Tá certo? Então, assim, existe hoje essa situação da herança digital. Algo muito acanhado ainda, tá? Nada concreto. A gente ainda está se encontrando. Diga-se, o judiciário ainda está se encontrando. Eu acredito que em pouco tempo... Pouco tempo para o judiciário é três anos, tá? No máximo. Eu acredito que no máximo em três anos a gente vai ter uma mudança no direito civil, dando diretrizes, dando coordenadas acerca da herança digital. O mundo é digital, o banco é digital, não é? A gente está... Até moedas digitais, tá certo? Então, a gente está mudando para isso. A gente está... O mundo está migrando para isso. E falta o direito civil brasileiro, ele se adequar e chegar nesta situação da herança digital. Enquanto isso, siga essas dicas, né? Siga essas orientações aqui da advogada doutora Fátima e seja muito feliz. Essa foi mais uma orientação da advogada doutora Fátima Gurejo, aqui diretamente de Recife, em Pernambuco. Fique conosco, curta, compartilhe. Veja os nossos artigos lá, olha, no Juso Brasil. Aqui embaixo eu vou deixar o link para você ver o nosso perfil lá. Se inscreva lá, olha, siga o nosso perfil lá e se inscreva no nosso canal aqui se você é novo. Compartilhe, dê o seu like se você acha interessante. Fique conosco e outras dicas virão. Tchau!